Estamos aqui com o nosso amigo Edgar Feitosa, amizade há mais de 30 anos, tá bom? Prazer imenso ver você aqui, felicidade E dizer que você pode acompanhar a nossa matéria completa aqui no Instagram Pelas vias do Cariri, da semana do Paulucci, do meu amigo Edgar Feitosa Gente, só lembrando é o seguinte, que a família de Zosmo, Zosmo Luiz, lembra de Luiz? Luiz Vale FM, Santa Quintena FM Santa Quintena FM, olha tem um histórico de família de locutores Não só ele, mas o irmão também, Luiz Silva, Zosmo Luiz Silva Então gente, tá em casa aqui Vai ter que dar outra história, tem muita história pra gente contar a sua mãe de 30 anos de amizade, tá bom? Pelas vias do Cariri, acessa, confira Aqui é o Cícero, pelas vias do Cariri, irmão de Zosmo, né não Cícero? Dá um oi pro pessoal Quer mandá-lo pra quem? O Flamenguista Quem é Flamenguista aí, gente, ó Só pros Flamenguistas, é isso? É, valeu Aqui ficou o momento de encontro dos amigos antigos Aí chegou agora a Pina Pina pra completar, que é a amizade de mais de 30 anos Rapaz aqui, ó Os maiores artilheiros do Estado desse ano Como é a história? É, esse rapaz é da cidade de Carpina Isso é do Pernambuco É, tá filmando O momento vai desse É um cara burrito, um cara tradicional Tem quantos anos? 78 78 anos, tem história? 78 Vou falar, isso tudo que eu falei não é brincadeira não Ele é da cidade de Carpina mesmo, não é verdade? É, do Pernambuco É do oratório do Salenzeiro Morou muito tempo aqui A família do Ores Eu roubei muito galinha com elas Ah, estou Opa, acho que eu vou cortar esse vídeo aqui Pronto, vou cortar Essa parte da galinha deixa pra depois Vou caminhar Vou nessa estrada E para trás Não vou mais olhar Por isso dezembro Já fico para trás E em Jordão Vou atravessar Oi gente Aqui estou com o doutor maravilhoso Vasques Landim Aqui em Juazeiro do Norte E eu vou entrevistar ele Para vocês conhecerem um pouquinho da sua história E claro que eu vim aqui me consultar Porque, gente Mais de 40 anos de profissão Aqui em Juazeiro do Norte Na rua Padre Cícero Aqui no centro Boa tarde, doutor Vasques Boa tarde Quanto tempo de profissão exatamente Que o senhor tem Ah, faz muito tempo Faz mais de 40 anos E quando que surge essa vontade De ser um oftalmologista, doutor? Depois que eu terminei o curso Médio de Medicina Que são seis anos Aí, durante o curso Eu me interessei pelos olhos Pela oftalmologia E a partir daí Me dediquei a essa profissão E continuei exercendo sua função Com muito amor Obrigado Eu não gosto de ficar O que eu faço Pronto, gente Vamos guardar essa palavra Ele ama o que faz Então, nós devemos ter Amor na profissão É isso o diferencial Com certeza Muito obrigada, doutor Um abraço Nós vamos entrar aqui Na ótica Santa Isabel Vou Escolher uma armação Pra mim Então, essa ótica Santa Isabel Fica aqui no centro da cidade Aqui na rua São Pedro E tá aqui, gente Vou entrar Na loja Aqui tá a vendedora Larissa Então, gente Eu escolhi essa loja Pra trocar o meu óculos Nós estamos aqui Na ótica Santa Isabel No centro da cidade Aqui de Juazeiro do Norte E, claro Fazendo o meu óculos Olha o óculos Mostra, Larissa O óculos que eu escolhi Aqui é a vendedora Larissa Explica aqui pra gente O óculos que eu escolhi Ela vai tá levando Uma armação onorritma De primeira qualidade Com a linha em transito Mostra pessoal aqui Mostra aqui na imagem E aí tá levando aqui Uma armação onorritma Primeira qualidade Original As suas lentes São as lentes transition Laboratório S-Low Que é de maior qualidade Quanto tempo que tem A ótica Santa Isabel? Desde 1964 Então, ótica tem um slogan Ótica Tem nome É ótica Santa Isabel Olha, gente Eu já escolhi o meu óculos Só que esse aqui É brinde da ótica Santa Isabel Larissa, olha aqui, ó É brinde porque É dia 23 É meu aniversário Já o primeiro presente De aniversário Na verdade O segundo presente Que eu recebi Um também Pedra sobre pedra De Emily Me deu um presente maravilhoso Uma homenagem linda Que ela fez pra gente E nossa foto Pedra sobre pedra Essa é a mais linda Pedra caribinha E esse é o segundo presente Viu? Segundo presente de aniversário E aqui é a Larissa Na ótica Santa Isabel E o meu esposo Cadê o Ed? O terceiro Ele tá pagando metade do meu óculos Na verdade 90% ele tá pagando Pronto Ele é Terceiro presente Vai ser a lente Transition E eu gostei Dessa lente Porque ela é bem repulsada Porque o óculos Que eu comprei Da outra vez É uma medra Ó Ele rachou aqui no meio Aí eu vim aqui na ótica Santa Isabel Pra fazer o meu óculos Aqui na ótica Santa Isabel Larissa acabou de me informar Que é a única Que que tem laboratório próprio Então isso é muito importante É a única que tem laboratório próprio Então isso é um pré-requisito Pra você vir aqui Na ótica Santa Isabel Tá bom? Sim E o cartãozinho O telefone Pronto Aí o telefone daqui É 351-558 Aqui na rua São Pedro 586 3511 558 558 Então vem pra ótica Sim Porque ótica Tem E tem nome Ótica tem nome Estamos aqui Na rua São Pedro Na calçada da rua São Pedro Fui hoje É Doutor Vasquez Landim Fiz a consulta E fiz meu óculos Na ótica Santa Isabel Olha gente A experiência que eu tive De óculos Em outras óticas Eu não quero passar mais nunca Na minha vida Menos de um ano O óculos se esfarelou Se esparticou Então por isso que agora Eu só vou numa ótica Que tenha credibilidade Não aguento mais não Que tá em lugares que não me garantem isso Então a experiência que eu tive Não foi muito boa Então Estou aqui agora Indo pra casa É aproximando aqui da rua Alencar Peixoto Já finalzinho de Itaja Aqui em Juazeiro Tá bem movimentado por conta do feriado Tá bem movimentado por conta do feriado Já tem o Poço dos Livros Sebo Tem esse corredor Que vai pela rua É a parte dos livros usados É aqui na Galeria Zé Viana Livros novos e usados Subir ou descer? Eu vou subir Estamos aqui Na rua Delmiro Gouveia Saímos da Galeria Zé Viana Que tem Três entradas Da Galeria Zé Viana Ali o antigo Plaza Cinema Plaza Que fica na esquina Do lado Delmiro Gouveia E rua Clóvis Bevilágua Subindo aqui Passeando Pro Juazeiro do Norte Todo mundo Não se fico Vai no chão Não se fico Vai no chão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma